Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no Próximo Ratero da Vida, sou eu, Caio. Bem, o vídeo de agora é um... Um debate. Um debate. E é de anime de temporada passada, outono, né? Final do ano passado. E esse anime aqui é especial pra mim, tá? É um anime que me engrandeceu muito, assim, no sentido de entretenimento. E é um dos melhores da temporada de outono que teve. Com certeza. E ele também é duplo, então ele é da temporada anterior de inverno e outono depois. Ou não? É, outono antes de outono é verão. Verão, outono. Verão e depois outono, depois em... Pois não. Calma. É, depois em inverno. Que inverno no setor do hemisfério norte é o contrário do Brasil que estamos no verão agora, é certo. Então é a temporada de verão, outono, né? Então Dark Gathering, se eu não me engano é verão outono. É, Dark Gathering é um anime fenomenal, tá? Ele... Não porque ele seja perfeito, obviamente, mas porque ele entrega uma perspectiva de shonen. E é um shonen. Muito divertido. Muito interessante. Tá? É um shonen de... Sobrenatural. Shonen de fantasmas e assombrações. Vou cortar aqui pra vocês verem comigo. Então tá aqui Dark Gathering no My Name List. Ele tem um total de 25 episódios, né? Exibidos. Então por isso que eu falei de julho a dezembro de 2023. Ele tem... É... Uma... Uma demografia que é a shonen, como eu falei, é a shonen, mas ele também engata um pouco no terror. Eu acho que o gênero dele é horror, mas é... Ele entra um pouco pro seinen, então, no caso, na demografia. Mas só com um pezinho só, porque ele de fato é bastante shonen. Mas dá pra dizer que ele é um pouquinho seinen, sim, tá? Basado, então, no mangá. Esse mangá, eu não sei quantos volumes tem aqui no Fala Também, nem quantos capítulos, porque infelizmente tem completo, mas é desde 2019. Então, depois de 5, 4 anos de lançamento do mangá, temos aqui... O anime, né? O anime pra adaptar essa obra. E, mano... É muito da hora, cara. É muito da hora. A gente vê a história da Yayoi. A Yayoi é uma menininha de uns... 9, 8 anos, eu acho, não sei. E ela é uma menina de 9, 8 anos, mas que tem um trauma. E o trauma é ver a mãe. Se não me engano, o pai também morreu no acidente, mas a mãe... Além de ser... Sofrido um acidente de carro junto com a família. A mãe, ela é literalmente sequestrada e consumida. A alma da mãe, na verdade. Se não me engano, é sequestrada e consumida por um fantasma. Esse fantasma, ele atende por um nome que não tá aqui, infelizmente. Mas é muito interessante também. É um fantasma feto. Ele vai evoluindo, consumindo outras entidades fantásticas, fantasmas. Tem várias dinâmicas ali de como um fantasma vai ganhando força e poder através da consumição da energia espiritual de outros fantasmas. Incluindo esse próprio fantasma que é... Sugou a mãe da Yaoi. A Eiko, por sua vez, é a melhor amiga do Keitaro. Melhor amiga e parceira quase afetiva. Keitaro, por sua vez, é um jovem normal que um belo dia, porque ele tem sensibilidade espiritual, se depara com um espírito, com um fantasma e amaldiçoado. E a maldição dele também acaba levando a Eiko a ser amaldiçoada junto. Por causa de que eles são amigos, ele acaba... Eu não lembro direitinho como é que funciona o esquema dele ser amaldiçoado e ela ser junto, né? Mas ele sente muito a culpa, porque no momento em que ele é amaldiçoado e ela vai junto, ele fica todo traumatizado e começa a se isolar da sociedade, tá? Aí ele vê o Rick Komori, não vai mais pra escola e tal. Aí a Eiko fica com culpa, porque ela também tá amaldiçoada, mas ela fica com culpa porque ele não tá indo pra escola e tal. E também tem o fato da maldição dele, que a maldição dele deu a mão dele, direita ou esquerda, não lembro qual. Ela cresce uns folículos estranhos, parece pelos, uns pelos bem estranhos, bem macabros, bem nojentinhos. E ele tem que cobrir sempre a mão, porque você pode tirar até, mas não consegue eliminar completamente e vai continuar crescendo e tal. Tirando esse fator da maldição dele, de ele ter essa mão amaldiçoada, tem o fator de ele estar mais próximo do espiritual e os fantasmas virem até ele. Ele é meio que um imã, uma espécie de chamariz pra fantasmas e espiritualidades, né, em geral. Também divindades, tá? Então ele, e por tabela a Eiko também, só que ele consegue perceber o sobrenatural. Ele enxerga. A Eiko, ela tem uma dificuldade, né, inicialmente. Depois parece que ela começa a enxergar também, se eu não me engano. Mas ele sempre enxergou. Ele observa o sobrenatural, o sobrenatural faz parte da realidade dele. É uma realidade cindida dupla. A realidade normal, material, a realidade espiritual, onde tem fantasmas e outras divindades, outras estruturas, digamos, não materiais, né. E aí tem os fantasmas. Cada fantasma tem um arco, tá? Essa Yuzuki Gintouga, não sei quem é. É a irmã dele. Não apareceu no anime ainda, não sei. Talvez, mais pra frente é presente, eu não lembro. Mas, se apresentou, esqueci. Mas, tem aqui vários fantasmas, a fantasma do Castelagá, Cidade X, Rio Y, Túnel AOF. A nomenclatura anime é tudo bugada, tá? Aí, tem outra chamada Akari Gintouga também, que é parente dele. Esses fernatural que são parentes deles, eu não domino, esqueci que fazem lá. Mas, o importante é o Deus. O importante é a Kamino Ai. O importante, depois, é a Dorothy. A Dorothy fica importante depois, no finalzinho do anime. E aí, tem os vários fantasmas. Cada fantasma com uma história, cada fantasma com um poder. Cada poder com uma utilidade ou não utilidade. Cada poder com efeito colateral. Cada efeito colateral que pode te matar como usuário. Tem fantasma que é bonzinho, tem fantasma que não dá pra controlar. Tem os laços. Os laços, não, os... Econômico, você prende as coisas? Os amuletos, os... As correntes, né? As correntes que prendem os poderes dos fantasmas. E a especialista disse, ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Apesar de ter 9 anos, ela é expert em ocultismo, tá? Ela enxerga fantasma, obviamente. Ela enxerga sobrenatural. Só que ela é a mestra. Ela é a mestra última, assim. Em tudo quanto é tipo de enfrentamento com fantasma, ela domina. Seja com talismã, seja com... É... Sei lá, elementos sagrados, sal, água benta, não sei o que, não sei o que lá. Seja trançados de cordas místicas, de sei lá o que. Corrente, cadeado, não sei o que lá. Símbolo, runa, não sei o que lá. Ela manja. Tá? Como diabos ela manja tudo isso? Não, não tenho a mínima ideia. E se é um furo do anime? Em parte. Porque não tem a construção da Yaoi como um personagem que de fato se torna um grande mestre no ocultismo. Diz que ela é boa em internet. Ela é boa em pesquisar páginas e ler. E ela vai testando as coisas. E ela enfrenta bastante fantasma na pancada. Ela testa na prática. Ela é cientista nesse sentido. Deve ser aí vendo o que dá resultado. Então, Dark Gathering, junto a Yaoi e a Yaoi, principalmente como protagonista, com a garotinha fofa, sem noção, mas ao mesmo tempo extremamente adulta. Ela é auto-centrada, coerente, madura. Ela é inabalável. Ela é inabalável. Ela tem um sangue frio do inferno. Assim, nada deixa ela em desespero. Ela nunca colapsa mentalmente. A mente da Yaoi é de uma resiliência sublime. É ao contrário dos outros protagonistas que são os dois aqui principais, que é a Eiko e o Keitarou. Os dois são seres humanos normais. Eles vivem entrando em pânico. O Keitarou, através da coragem, ele vai criando uma coragem, uma casca. Vai tomando posição de proteção dos mais fracos e tal. E a Eiko, não. A Eiko, ela gosta de adrenalina. A Eiko, ela é insana. A Eiko, ela tá uma pegada de gostar de sessado masoquista pelo ambiente contextual dos fantasmas. A Eiko é medonha. A Eiko dá medo dela, porque ela pode, em qualquer momento, colapsar e virar uma entidade maligna. Até um flerto sobrenatural doentio ao extremo. E, por sua vez, tem a outra personagem, que é aquela... Ai, Camino. Ai, Camino é uma garota que foi escolhida por Deus. Por um dos deuses aqui. Eu não sei deus do que. Mas tem vários deuses. Tem deus Shintoista, deus sei lá do que. Um dos deuses escolheu ela como futura esposa. Ele tá, literalmente, cultivando ela na adolescência, até chegar no ponto que ela vai estar madura pra ele colher. Quando ele colher, ele mata. Vai matar ela, trazer ela pro mundo dele. E, enfim, não sei o que ele vai fazer com ela como esposa espiritual dele, né? Mas ele é um deus deturpado, né? Esse deus específico aqui. Ele tá, então, lentamente cultivando ela. Enquanto ele cultiva ela, ela deixa ela no mundo dos fantasmas também. Ela vê os fantasmas. É protegida por ele, né? Dos fantasmas. Ele tá cultivando ali a sua horta, literalmente, né? Que ela é a horta dele, né? Que ele vai colher depois. E, mano, esse plot da Ai Camino, ele ainda tá na metade, né? Tá muito interessante. E eles vão bater de frente com esse deus. E esse deus é muito poderoso. E daí, o que eles tão fazendo? Juntando fantasma e amadurecendo fantasma. Aí tem o fantasma da ruína tal, o fantasma sei lá o que. São cinco, sete fantasmas, não lembro especificamente. Presos em receptáculos que são ursinhos. Que aí usa ursinhos de pelúcia pra prender os fantasmas. E depois tem as correntes que prendem de vez, né? E são vários fantasmas que ela vai amadurecendo. Ela caça uns já maduros, outros ela vai alimentando. Tanto é que um dos mais importantes fantasmas dela é um que tem um bonequinho alienígena. Que é um alienígena de pelúcia. Que ele é um fantasma teloso o tempo inteiro. Ele vai crescendo, esse cara. Esse aí parece ser o fantasma mais poderoso que ela tem. Ele vai amadurecendo, ele vai virando um Shogun. Porque o nome dele é Shogun mesmo, ele é um fantasma Shogun. Aí ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai ficando mais forte. E daí vai as missões que eles enfrentam outros fantasmas ou até ocultistas. Ocultistas que foram sequestrados por fantasmas e possuídos e assassinados por fantasmas. Aí entra Dorothy. A Dorothy é uma fantasma que possuiu e retirou a alma do corpo originário da menininha. Jugou a alma do corpo dela numa boneca também. E agora ela controla o corpo que ela possuiu como uma marionete. E os fantasmas, eles gostam de corpos maduros. Corpos de pessoas que têm sensibilidade espiritual. Eles vão atrás de médiums, atrás de, sei lá, pessoas que têm vínculo com o sobrenatural. E daí tem uma galera ali que foi possuída já. E tem o plot dos fantasmas. Querendo efetivar ali, sei lá, alguma coisa que não explicou direito, que eu não lembro direito. E aí isso aí é um segundo vilão. Depois do Deus, que eles vão enfrentar Deus. E depois tem o vilão central, que é o vilão da Yaoi, que matou a mãe dela. Que é o grande fantasma que está evoluindo. E tem também o que fez a maldição no Keitar e na Eiko. A maldição da mão dele. A gente não sabe qual fantasma é, como é que foi o esquema ainda. Então são vários segmentos de plot. Tudo amarrado. Tudo bem narrado. Tudo bem constituído. Episódio a episódio. Arco a arco movimentando bem a história. A história flui muito bem. Apesar dos personagens não serem tão profundos. A Yaoi tanca muito o anime. Ela segura muito o anime nas costas. Os fantasmas são muito interessantes em geral. Tem os arcos dos fantasmas, que é muito interessante. Tem alguns episódios que são cagaços, sim. Dá medo, dá dó, assim. O negócio é sofrido. A Eiko não... Eu tenho medo da Eiko. Eu tenho mó medo da Eiko. Eu tenho muito medo da Eiko. E aí tem o Keitarou. O Keitarou, ele vai amadurecendo. Eu fico começando a gostar muito do Keitarou. Porque ele foi, de fato, tornando um cara mais ativo. Ele foi se imergindo com muito afinco, assim. Ele não é Yaoi, né? Ele não é inabalável. Mas ele é funcionário. Ele começa a virar um exorcista no meio do caminho. Ele começa a ficar competente no que ele faz. E aí é bacana o arco dele. A Eiko é mais suporte. Ele é mais central, assim, no arco de lidar com os fantasmas. E a Oi mata a pau. E a Oi é a profissional, expert do exorcismo. E a expert do cenário sobrenatural. Expert mesmo, assim. Ela domina tanto. Ela até faz rivalidade com veteranos de mais de 60 anos espiritualistas. Assim, ela é muito foda. E como ela treina os fantasmas. E o gore, que é também o treinamento dos fantasmas. É tudo muito grotesco. É tudo muito bizarro. É tudo muito doentio. E ele não é um seinen por si. Mas ele flerta com isso, tá? Eu diria que ele flerta bastante, assim. Mas ainda vai ter que ficar no shonen, tá? Não tem como dizer que ele é assistindo. Sem nem de verdade. Mas é muito bom, cara. E aí tem o laço romântico do Keitaro com a Eiko. Que fica meio estranho, na verdade, né? Porque não... Não fica muito bem desenvolvido. Aí a vida pessoal deles também não desenvolve tanto. Fica mais focado nos fantasmas. Focado nas missões. E não na escolinha. Coisa assim. Apesar de ter um arco da escolinha da Yaoi. Onde ela vai libertar os amigos de escola dela do fantasma. É um fantasma feito pela Dorothy ainda. É um fantasma professor. Que é um dos últimos episódios. Que é muito bom esse arco também. Aliás, não tem arco ruim nesse anime. Mas esse arco é muito legal também. Que mostra ela lidando com os amigos dela. Tá? Literalmente com os amigos dela. E protegendo as crianças e adolescentes. Apesar que ela não protege 100%. Ela não é tão super poderosa assim, né? Ela não consegue proteger completamente. Então tem uns efeitos colaterais ali nos amigos. Mas em geral, assim, ela faz umas missões muito boas, cara. E velho, satisfatório pra caramba. Assim, o anime redondo do cão, assim. Você vê esse anime e você fala. Não tem porquê não ser bom. Aquele é de nicho, né? Tipo, quem não gosta de terror. Quem acha outros ângulos mais interessantes, tal. Quem tem, sei lá, não curte esse tipo de ângulo, né? Melhor não ver. Mas quem quer um anime redondo. Bem conceituado. Bem feito. Com um desenvolvimento lento. Ele desenvolve bem lentamente. Mas apesar de ter um desenvolvimento lento. Ele vai agradavelmente desenvolvendo, tá? Ele tem uma possibilidade de entrega muito positiva. Em todos os momentos ele é muito competente e coerente na entrega. Em qualquer tipo de ângulo. Seja no arco de personagem. Seja no arco de vilão. Seja no arco de fantasma. Seja nas missões do universo em si. Seja na construção do mundo ao qual eles pertencem. Apesar de ser simples e genérico. Como Cidade Y. Tuneo, sei lá o que. Cemitério, sei lá o que. Apesar de ter essas pegadas bem genéricas. De construção de cenário. Ele tem uma densidade muito bem feita. Então eu recomendo de verdade. Porque é um anime ótimo. Sim. Literalmente muito bom, assim. Não decepcionei nada. Nada, assim. Tirando que você não gosta do protagonista. Porque ele é meio bundão no começo. Ou você não gosta de um outro personagem. Porque você tem alguma coisa contra eles. Mas em tese, assim. Tirando esses pequenos detalhes. De personagem aqui e personagem acolá. Eu diria que é bom pra caramba. Não adianta dizer que não é. Eu diria que de fato é muito, mas muito, mas muito. Entrega tudo o que promete. Entrega tudo o que promete. Tem muita coisa a acontecer ainda. Tem muito mistério a ser desenvolvido e desdobravado. Tem muita coisa a ser enfrentada. Nenhum vilão foi vencido ainda. Tá bem no arco de treinamento ainda dos fantasmas. Então é um shonen de treinamento de fantasmas até o momento. E até o momento tá ótimo. Tá? E espero que continue. O mangá também parece ser bom. Se lançar no Brasil. Pra, né? Mas é isso. Então você revelou aqui do Dark Gathering. Anime desses. Ano passado. Ele é um dos melhores do ano passado. De horror. Com certeza um dos melhores. Se é que teve algum que competiu com ele, né? Porque é muito bom mesmo. Não tem tanto anime de terror ou horror nas temporadas em geral, né? É bem difícil de ter um anime assim. Terror psicológico até tem um pouco. Mas terror de verdade, assim, que nem esse aqui, não tem tanto, né? Mas é isso aí. Obrigado pela presença. E vejo esse anime. Vale a pena. Pela estética. Pela premissa. E pela construção. É muito bem... Bem... É... Não posso dizer... Tem uma coerência, uma coesão, uma consistência muito interessante. Uma consistência muito interessante no anime como um todo. Na obra como um todo também. Tá? Então é isso. Valeu pela presença aí. Falou, pessoas. Até mais.